Todas as perguntas possam gravar em áudio e em ritmo. Vereadores da Câmara Municipal de Reduto dão sequência à CPI do Cascalho, mas duas pessoas foram ouvidas na última sessão, entre elas um vereador. Estamos caminhando para a reta final, para entregar um relatório consolidado ao presidente da casa, ao plenário, e hoje ouvimos mais duas testemunhas, foi de extrema importância, que mais uma vez a gente verificou o descaso do município, em controlar as viagens, ninguém controlava nada, quem controlava era o fornecedor. Então a gente percebe que a farra do dinheiro público é notável em nosso município. Então assim, nessa questão do Cascalho, já estamos caminhando para a reta final e esperamos que não cheguem mais denúncias a esta casa, porque a farra do dinheiro público com o Cascalho foi uma coisa gritante. A gente foi ouvido secretários de administração, controle interno, pessoal da licitação, presidente de licitação e a gente percebe que ninguém controlava nada, 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 nada. Então fica aí a nossa indignação e o que a gente pede à população é o seguinte, porque nós, vereadores, não somos ninguém sem vocês. Nós precisamos de vocês trazer as denúncias para esta casa para que nós possamos apurar. Então, é igual, vou citar um exemplo aqui, é igual a polícia militar, ela não funciona se a comunidade não ajudar. A casa legislativa é do mesmo jeito. Precisamos, se você está vendo alguma irregularidade, traga esta casa para que a gente possa apurar. Os trabalhos estão na reta final. Novas testemunhas serão ouvidas. Foi muito válida a CPI, ela está chegando ao final, mas está sendo muito aproveitada, a gente está ouvindo, não da população, ouvindo da administração pública, do responsável pelo dinheiro público, os descasos que foram feitos até hoje em relação ao Cascalho. Eu só espero que seja só o Cascalho, porque é muito trabalho que dão a CPI, é muita coisa que a gente tem que ouvir. alguém chega e envolve mais uma pessoa que a gente tem que trazer. Foi aí para esclarecer à população a verdadeira história de uma CPI. E alguém não gosta que o nome dele saia, mas ele veio aqui porque ele foi indicado por alguém. E os vereadores estão fazendo o trabalho certo, todos nós estamos fazendo, contando com todos os vereadores, apoio todos, para não chegar aos verdadeiros culpados do cascalhamento, das denúncias. E outra coisa, o que é mais importante, é que é a denúncia, não é levantamento de vereadores, é a denúncia que veio para esta casa. E a função nossa é apurar, a pessoa não gosta. Mas gostaria de contar mais com a população, para ouvir e ver daqui a um ano e pouco, que é a próxima eleição, com quem que pode contar. E para ajudar o município a crescer, a ser mais sério, mais certo. Porque até hoje está muito fraco, a administração muito sem criatividade com a população. Após conclusão desta primeira fase, será imposta em votação o relatório aos vereadores da Câmara. Então, o senhor tinha que ter trazido essa denúncia para casa, mas na forma só de orientação, porque quando você trabalha, você for ouvir, a responsabilidade cai sobre o senhor. Mas a gente agradece ao senhor, pelas informações prestadas, vai ser de grande utilidade para o nosso relatório.